E aí, techs, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que hora você tá vendo esse vídeo aí, mas são exatamente 4 horas e 51 minutos aqui no Brasil, exatamente no Rio de Janeiro. Bem, eu tive que zerar o Windows 11, formatar ele novamente, porque a Microsoft tem cismado, na verdade eu não tive tempo de descobrir isso. Como eu faço parte do programa Insiders, eu acabo recebendo as compilações com maior frequência também para mostrar para vocês as novidades. E aí, pela segunda vez, ela insistiu que o VirtualBox precisaria estar desinstalado. Instalei, removi registro, fiz uma série de modificações, mas isso não adiantou. Então, eu formatei o computador e aí eu vou mostrar para vocês algumas configurações muito importantes. Eu vou mostrar para vocês a configuração do WSL 2.0, mas eu recebi uma notificação que ao acessar o Windows Terminal, que o PowerShell está meio que desatualizado, isso é uma versão nova, né, para o PowerShell. Então, clicando aqui nesse link, se ele abrir, né, vamos lá, vamos ver. Vou copiar ele aqui, né, já que ele não quer abrir. Opa, tem muita coisa aberta aqui. Ah, já está até aberta aqui, ó. Vou fechar essas outras coisas aqui, não tem nada a ver. Tá bom, vamos aceitar aqui os cookieszinhos. Então, a gente está saindo aqui da versão 5.1 para a versão PowerShell 7. Vamos aí, meu filho. Aqui, ó, vou baixar a PowerShell. Vamos ver se ele vai entrar na versão 7.0, alguma coisa. Aqui, ó, vou baixar o pacote MSI. Vamos por esse daqui. Aqui, ó, que eu acho que é mais fácil, né. Eita, a página caiu. Que isso, meu filho. Onde que você... Onde que essa página vai cair assim, rapaz? Microsoft, Microsoft. Vai ficar caindo mesmo? Eu estou achando que eu estou sendo trollhado aqui, calma aí. Deixa eu abrir um outro navegador aqui. Vamos abrir o nosso navegador aqui. Vamos abrir o nosso navegador aqui. Ah, que um monte de coisa aberta aqui. Esse negócio de trazer as páginas anteriores. É uma bagunça. Aí, vamos ver aqui. Então, vamos lá. Ah, as coisas estão meio estranhas. 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 Só para impedir que eu grave aqui, senhora, nossa. É, parece que está tendo alguma estabilidade. Uma estabilidade na rede. Na rede, na rede. Na rede e na minha internet, né. Lamentavelmente. Não, brincadeira, não. Opa, está baixando aqui. Acho que agora está normalizando. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. Vamos fazer a instalação. Ó, PowerShell 7.2.3. Eita, gente. Vamos que vamos. Vamos lá. O caminho do PowerShell. Vamos habilitar isso aqui tudo aqui. Então, ó. Adicionar o PowerShell. Agora, vai adicionar no path, né. As variáveis. É, registro do. Registro, né. Log, né. Habilitar o PowerShell. Outing. Ah, não sabia. Poderia fazer isso, não. Esses três aqui, acho que vieram desabilitados. Adicionar o Open no contexto do Explorer. Isso aí, acho que é legal. É. E adicionar o PowerShell 7 no contexto do PowerShell Files. É. Legal também. Então, vamos habilitar tudo aqui. Restante aqui, deixar recomendado. Atualizações via Microsoft Windows Update. Check Update. Não é que eu saio de lá. Check Update. Recomendado. Manda ver. Minha gata já tá fazendo barulho. Vai lá, meu filho. Arrebenta. Vamos lá. Então, duas atualizações, né. A gente precisa atualizar o PowerShell. E depois da atualizar o PowerShell, a gente vai atualizar, vai instalar o WSL 2.0. O WSL é o Windows Subsistém for Linux. Ok. Falou? Falou, primo. Vamos fechar aqui. Vamos abrir aqui. Opa. Já tem a versão nova aqui, ó. Aí, ó. 7.2.3. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aqui em configurações. A gente vai mudar aqui para o PowerShell novo. Vou deixar o antiguinho lá, que a gente nunca sabe, né. A gente nunca sabe. Vamos fechar aqui e vamos abrir de novo. Então, ele já abriu aqui no novo. O terminal do Windows pode ser definido com o aplicativo de terminal padrão em suas configurações. Vamos abrir as configurações aqui. Terminal padrão. Aqui, ó. Vamos salvar. Fechar. Abriu de novo. Tá lá. Estamos com o PowerShell atualizado. Acho que essa é a parte importante, né. Vamos fazer agora aqui. Vamos ver se tem mais alguma configuração. Lembra que tinha alguma configuração a mais aqui. Instalar via linha de comando. Não, a gente instalou via. Olha, minha gata é muito fresca. Vamos ver aqui a versão que ele tem. Vem caído, para o pessoal te ver. Toda cisimada. Já consegui mostrar ela para vocês. Vocês vão ver ela. O que aconteceu aqui, meu filho? Eu quero pegar a informação da versão. A versão, na verdade, a gente já sabe aqui, né. Saber se tem mais alguma versão instalada. O que é isso, meu filho? Não faz a seguinte. Vamos executar o administrador aqui, já que ele... Tá de brincar comigo. Tá. Ele simplesmente não retornou a informação. Tá bom. Tá bom. A gente sabe que é na versão 7.2.3. Mas não vamos perder tempo com isso. Vamos aqui, ó. WSL. Pois. Vamos pegar o blog aqui em português. Ele está seguindo as vidas de vocês. Quase na hora de acordar a criança. Não! A página falhou também. A internet hoje não quer ajudar, gente. Colocando um bolado com a Microsoft. Para que eu pago essa internet? Diz, me diz. Para que eu pago? Olha só. Vou pensar em fazer uma gravação. Fazer um negócio legal. O negócio começa a dar estabilidade. É lamentável isso. Lamentável. Até para abrir o aplicativo. Eu vou falar aqui com a operadora. Claro. Claro. NET. Entendeu? Para dizer sinal. Está bonitinho. Aparentemente está funcionando. Deixa eu ver se... Acho que eu tenho um speed test aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vou dar um speed test aqui só para... Não. Nem esse aqui não. Esse aqui é... Caraca. Esse aqui. Speed. Não, não, não. Não, 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 não. Speed. Speed metric. Speed. Test. 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 Eu tenho instalado esse aplicativo aqui. Olha só. Está perdidão. Não consegue trazer informação. Meu Deus. Aí. Cara, não está legal isso. Não está legal. Mais de vez é do computador, né? Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou dar um stop aqui. Eu vou reiniciar meu computador. Eu vou testar. Caso não funcione, eu vou ver a questão da minha internet. E aí eu volto com vocês aqui com tudo pronto, tá bom? Não vamos perder tempo, não. É isso aí, pessoal. Vamos, estamos aqui de volta aqui. Vários programas técnicos aconteceram. Mas eu descobri, né? Trabalho com tecnologia há algum tempo. Então, a gente sabe algumas coisas que poderiam estar influenciando. Então, a minha gata aqui, que tem que ficar de olho nela, para ver se ela não faz bagunça para não acordar a minha esposa. Bem, vamos lá. Então, a gente vai instalar o WSL. Já instalou o PowerShell, né? Então, vamos abrir aqui, ó. Estamos no PowerShell 7.2.3, certo? E agora, iremos instalar o WSL 2, tá? O WSL 2. Lembrando aí, o WSL é um dos subsystems for Linux, que ele traz o kernel do Linux de maneira instalada, né? Pré-instalada. Tipo, na verdade, ele está totalmente integrado com o sistema operacional. Então, o primeiro comando aqui que ele pede para rodar é esse aqui, bem tranquilo, né? Então, vamos lá. Ah, ele quer elevação. O que é elevação, pessoal? A janela do PowerShell, ela está sendo executada no contexto do usuário, né? Então, a gente precisa executar lá no contexto de administrador. Então, a gente segura Shift aqui, em cima do íconezinho, executar como administrador. Ele vai pedir confirmação de elevação. E vamos colar aqui novamente, certo? Então, estamos aí instalando a plataforma de máquina virtual. Vamos ver se ele vai dar algum erro, se ele vai pedir para ativar alguma coisa. Então, a primeira etapa aqui é a instalação da plataforma de máquina virtual. A plataforma de máquina virtual foi instalada. Instalado o sistema Windows para Linux, que o sistema Windows para Linux foi instalado. e agora está baixando o suporte à aplicação GUI. GUI, GUI, GUI. Está indo de boa. Maravilha, maravilha. Os scripts são uma maravilha. Bom, já está baixando o Ubuntu. Nem pedi para ele baixar o Ubuntu, mas ele está baixando o Ubuntu. Deixa ele. Ah, eu gosto do... E isso na operação registrada. As alterações só serão efetivadas depois do sistema se reiniciar. Então, beleza. Antes de a gente dar uma restart aqui, vamos ver como vai ser o próximo passo. Alteração registro padrão. Blá, 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 blá. Não, é. Totalização da versão do WSL. Beleza. Beleza. Vamos fazer um restart. Nos vemos aqui daqui a alguns instantes. Calma aí, calma aí, meu filho. Então, senhoras e senhores, voltamos aqui. Interessante. Ele já abriu a janelinha aqui do PowerShell. O PowerShell novo, tá, gente? Por que ele abriu a janela do PowerShell? Lembrando lá atrás, né? Que eu botei o PowerShell aqui nas configurações do terminal do Windows aqui como sendo o perfil padrão, né? A versão do PowerShell nova. A gente tem outras... Tem a versão antiga do PowerShell aqui, certo? Então, isso aqui é importante, né? Que esteja dessa maneira. Então, vamos lá. Ele tá carregando aqui, né? O... O... Ubuntu, né? Ele já começou a baixar o Ubuntu aqui como uma distro potencial. Então, bota aqui o username aqui. Botando sempre um usuário padrão pra qualquer distro, pra não ter erro. Bota uma senha aqui também que eu uso padrão, que não é uma senha minha, pessoal. Beleza? Então, ele carregou aqui. Ele já mostra algumas informações aqui da distro Ubuntu. Vamos... Vamos dar uma checada aqui. Se não ver aqui, ó. Tem... Não sei se... Não. A Ubuntu é diferente. Diferente da... A madre aparece aqui em cima aqui, ó. Ubuntu 20.04 LTS. Ele podia ter instalado a 2204 LTS, né? A madre preferiu fazer isso aí. Nem me perguntou. Tudo bem. Então, vamos fazer aqui um comando aqui básico aqui, só pra vocês verem que tá funcionando. Ó. Vai pedir a senha pra elevação. Conectando. Ó. De boa. Isso é pra atualizar a lista de repositórios, porque não é de Linux. Depois a gente vai fazer um apt-upgrade, que aí ele vai atualizar todos os pacotes, né? internos do Ubuntu. Calma aí, Isa. Calma aí, menina. Calma aí. Eu preciso da minha gata aqui, ó. Ó. Ele é fofo, ó. Ó. Essa é a minha gatinha, que é a minha bebê. Não é fofinha, né? Dá um comando aí, Isa. Vai. Dá um comandinho. Vai. Ó, Isa. A Isa fazendo um comando, ó. Ai, ai. Essa minha gata me diverte. Ela fica aqui impaciente, ó. Vai lá, Misa. Calma aí que eu vou botar alguma coisa pra você comer. Ela quer comer. Tá. Aí, tá vendo? 300 megas só de pacotes aí, programas, bibliotecas, entendeu? Uma série de atualizações que essa versão aí precisa estar instalada. Bem, estando com essa, com o WSL já prontinho, instalado, na sua versão. Vamos voltar lá na página lá. Se eu não me engano, tem um comandozinho aqui, você checa a versão. Ó, atualização da versão. Aqui, ó. Pra você saber qual é a versão, ó. Vamos abrir uma nova janelinha aqui, ó. Um paralelo. Aí, ó. Estamos aqui rodando o Ubuntu na versão do WSL 2. E o que a gente pode fazer aqui? Ele pode estar instalando aqui de boa. A gente vai abrir aqui, ó. No Windows Store. Se você quiser instalar uma outra distro. Você vem aqui, ó. WSL. Vamos pesquisar todos os que tem suporte ao WSL aqui. Vão aparecer aqui, ó. Então, aqui. Digamos que eu quero instalar a versão nova do Ubuntu 2.204 LTS. Vem aqui. Por exemplo, quero instalar aqui o Oracle Linux 8.0. A gente vem aqui. Ó. Tá com 5 de pontuação, hein. Que é isso, hein. Eu mando instalar. Aí, ele vai baixar, né. Naturalmente. Enquanto ele tá baixando aí. Vamos ver aqui como é que tá a atualização. A gente vem aqui, ó. Na biblioteca. Vamos ver que ele tá baixando. Ó. Tá baixando aqui, ó. Então, ele tá baixando. E o Ubuntu tá atualizando. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver que ele tá baixando. Esse percentual. Então, ele já baixou ali, ó. Baixou. E a gente faz aqui pra instalar ele. Vamos ver se ele aparece aqui na lista. Enquanto ele não aparece aqui na lista, né. Então, tem que vir aqui, ó. Oracle. Manda abrir. Ele vai fazer a mesma coisa do Ubuntu, tá. Vai pedir pra definir um usuário e uma senha. Um usuário. Vamos botar a mesma coisa. A senha também é a mesma coisa. Pra não ter confusão. Falando que o passou hoje é fraquinho. Mas não tem nada a ver. Eu posso fazer uma atualização aqui, ó. Só que aqui o pacote é tipo o RPM, né. Vai pedir pra elevação também. A principal diferença entre o Red Hat Ubuntu. É essa questão do gerenciamento de pacote, né. No caso, o Ubuntu usa o apt e apt-get. E o Red Hat usa o un, né. One. E o tipo repositório, né. O tipo de RPM, né. Que é do Red Hat. E o outro é .deb, né. Que é do Debian, né. Que são as distribuições Paid, né. Bem. Então. O Ubuntu, ele, digamos assim, um pouco mais rápido, né. Essa parte. Então ele tá aí, ó. Tá quase buscando aí. Esse é do Linux. Agora com o Linux. Aí, ó. Ele tem. Como é uma versão muito nova, né. Ele tem 12 megabytes pra baixar. Aí, ó. De boa. Eu gosto dessa parte dele aqui. Ele é mais organizado, né. A telinha aqui. Ele divide como se fosse uma tabelinha. Então isso é bem legal. Ó. Parece que o Ubuntu, ele terminou aqui, ó. Terminou. Que beleza, hein. Aí. Também o Oracle Linux também terminou. Então, vamos ver uma coisa aqui. Tá. Por quanto ele não tá aparecendo aqui na lista. Mas eu acho que tem como adicionar. Bem, galera. É isso aí, hein. Então, mostrei pra vocês aí como instalar o WSL, tá. Se você ainda não é inscrito no canal. Galera, não perca. Essa grande oportunidade, tá bom. O canal aí tá crescendo a cada dia. Novos amigos têm chegado. Entendeu. Um canal de tecnologia. Mas também um canal pra você aprender novos conteúdos, né. Novas tecnologias. Seja Linux, Windows. Virtualização. Cloud. Principalmente Cloud Compute, né. Só certificado Oracle, OCI. E também outros cloud providers aí que eu tô trazendo aí. Principalmente AWS. E aí é isso aí, galera. Isso aí pra você aí. Pra você inscrito no canal. Ou seja, sinta a vontade pra comentar. Dar dicas aí. Pelo assim, não, pô. É, se não tem como fazer um vídeo a respeito disso. Eu vou correr atrás aí pra fazer aí pra vocês aí. Pra trazer cada vez mais conteúdo atualizado pra vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Me inscreva e deixa o like aí. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal. Comenta e compartilha. E vamos que vamos. Fui. Tchau, tchau.